Olha a nossa equipe de reportagem na manhã desta segunda-feira, dia 17 de julho, está aqui em frente ao frigorífico JBS do município de Juara. Nós estivemos aqui para acompanhar, pois hoje começou os trabalhos do frigorífico. Novamente começou a trabalhar e nós conversamos com um dos supervisores aqui do frigorífico que falou que inicialmente está começando com um abate no total de 350 cabeças que serão abatidas durante esta semana. E assim vai ser aumentado produtivamente ao longo dos trabalhos. Começando então os trabalhos às 6 horas da manhã. Então inicialmente, conforme já falei, as informações passadas à nossa equipe de reportagem é de que o frigorífico retoma as atividades nesta segunda-feira, dia 17 de julho, aqui no município de Juara, mas abatendo somente inicialmente cerca de 350 cabeças de boi por dia. Assim, então vai começando os trabalhos, voltando aos funcionários aqui da JBS a trabalhar aqueles que já trabalhavam no passado antes de fechar o frigorífico e aqueles que nunca trabalharam estão começando a trabalhar agora também aqui no frigorífico JBS do município de Juara.